A Croacinha não é melhor que o time do Tite. Não, não é. Eu acho o Tite um dos piores técnicos da história da seleção brasileira. Fora a Tite. O Tite é um impromation total. E olha, só que eu vou falar uma outra coisa pra você. O Tite em clube eu gosto muito mais. Em clube, sim. É porque aí se vai afundar, ele afunda uma torcida. Ele não afunda uma nação. Você acha que a seleção tá afundada? Eu acho que ele afundou duas vezes. Eu acho que em clube ele tem mais tempo. de trabalhar. Tá indo pra segunda. Em clube ele tem mais...